Música Fala rapaziada beleza Ufa e que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui com um vídeo meio diferente né Por que galerinha? Hoje de madrugada velho, aconteceu uma coisa muito chata velho O Minecraft ele ficou offline, sim velho Eu cheguei em casa ontem de noite e mano, o resende, o caso Tava todo mundo muito puto porque o Minecraft estava offline, tá ligado? E o caso precisava viajar hoje Porque ele foi em um programa de televisão em outra cidade, em outra cidade Ele tinha que sair super cedo da casa dele E velho, eu não sei como que ele conseguiu gravar Ele deve ter varado a noite pra gravar os vídeos dele, tá ligado? Pra vocês verem que tipo, só do jogo ficar offline Tudo que a gente sofre, tá ligado? Caraca mano, nossa senhora Aí eu falei, ah meu, eu vou dormir então E quando eu acordar eu gravo, entendeu? Aí eu dormi, eu acordei tarde pra caramba Ó, agora são 3 horas da tarde Olha o Minecraft offline ontem Olha o tempo que eu tipo, atrasei os meus trabalhos, tá ligado? Que era pra mim tá tipo, fora do PC já hoje, tá ligado? Não era pra ter acabado os meus trabalhos de hoje Era pra tá tudo pronto, os meus vídeos tudo upados E não, não, eu tenho que tá aqui gravando ainda Porque a merda do Minecraft caiu ontem É complicado, velho, é complicado Depois que a Microsoft comprou, mano Começou a cair mais o Minecraft, né velho Parecia um que... me falaram, me falaram Não é certeza que o Minecraft tinha sido hackeado O Pedro me ligou, tipo, eu tava na casa do Wii Falou, o Minecraft foi hackeado Eu falei, caraca, sério, velho Aí eu falei, e as contas tá de boa? Ele falou que tava zoando Mas ele falou que as contas tava de boa Só que realmente eles tinham uns hackeado Mas... sei lá, né? Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Pode ter sido que sim, pode ter sido que não A minha conta não foi hackeada, ainda bem Ainda bem, tá tudo suave, tudo tranquilo Tudo de boa, né? Bom, então é isso aí, galerinha, mano Só avisar pra vocês que, mano Se um dia vocês entrarem no Minecraft E tiver offline, é normal isso Igual eu estava ontem A gente teve que fazer mó trampo pra gravar Entrar em launcher Não, não, não Foi uma complicação do caramba, velho Eu nem gravei os meus vídeos de ontem, velho Pra ter uma noção Eu fui dormir Falei, ah, não vou ficar me preocupando com isso aí, não Que só me dá dor de cabeça Amanhã eu gravo Mas, infelizmente, atrasou tudo meus negócios aqui, né? Mas tudo bem, né? Então, é isso aí, galerinha Espalhem o vídeo pros seus amigos Pra eles saberem que ficou offline ontem o Minecraft, beleza? E é isso aí, belezinha? Bom, aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me sigam lá Que é muito importante também, beleza? E é isso aí Um beijo Um abraço E fui! BÖ E é isso aí E é isso aí E é isso aí Amém.